A gente correu muito pra deixar o Rio Mar do jeito que você queria. Venha conferir a decoração e se divertir com as maravilhosas invenções do Noel. A viagem mágica pela árvore, o simulador de voo do Papai Noel, o voo mágico de bike, o trono do Noel, a escada interativa e muito mais. Rio Mar Recife. A gente inventou o melhor Natal pra você.